A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL COMFORME 2. 3. 4. 5. 6. 8. Pai se eu o zí, fók u o zí Te o tún key, se eu o zí Ele é para nos juro falar de 880 Ele é para o redor lo sétrofe O céu nos faz é para o teu café É para o redor não o redor lo sétrofe Ele é para o redor lo sétrofe Ele é para o redor lo sétrofe Ele é para reprendre! Depois de reformar! Toda estaça, essa sua bateria está em seguida! E era breve para perceber, não era igual! O movimento não parece que não é pensar que não é assim. O próprio mal. Não tem nada mal! Já me paga, já me anima. Que se eu se torne, não tose cumbia, não tose, não tose. Não tose e semar para ver, não tose e passar por. Este é o sucesso para fazer a diferença, nos fatos não necessitamos a perda, nos retos não necessitamos nos movimentos. Estar aqui no tempo, e mesmo que o que você devemos é nós mesmo? Est-ce que nos sentimos livres e sentimos na vida? Est-ce que nos sentimos para filhos? Ou para as pequenas filhas? Ou para as vivas? Ou não esquecemos que nas nossas filhas. Não vivemos para um filosofia blancã. Entre todos que nos descanos sobrevivemos, não vamos guardar no lugar onde nós vivemos. Para falar das nacionais, não guardar os respondidos, tiveram as problemas como não, mas não é deitar na vida. Essa é a todos os decretos que o mundo é explotado O que é fácil, para desmarrar, para nos reparar Ele é para nós, para falar de 1840 Ele é para reparar Repare Ele sabe que nós perdemos para fazer 1840 Ele é para reparar Ele é para reparar Ele é para reparar Repare Ele é para reparar Repare Ele é para reparar Repare Repare 7 Jornal E Jornal ... E aí